Música Bom dia rapaziada, domingueira atualizando pra vocês aí como é que tá a nossa academia né Tô aqui passando pro nosso monte do Rio que cai Tô extremamente frio em São Paulo E a academia tá dando forma ó Tá dando forma a academia ó Logo menos aí as paredes já estão subindo Tudo gravado, catalogado pra vocês Até a mansão Maromba tá tudo catalogado, tudo gravado Quem vê de fora né, meus vizinhos, vocês até mesmo acho que é fácil né Mas só eu sei o que eu tô fazendo pra que isso aconteça O que eu tô fazendo, sugando de tudo que é energia dos valores Que eu ganho né, envolvendo patrocinador, envolvendo amigos, envolvendo parentes Mas eu só mostro pra vocês subindo né Em plena pandemia a gente conseguiu fazer esse trabalho Independente de onde, o que a gente tá fazendo né Trabalho honesto e a gente tá subindo aí uma academia Pra gente poder fazer os conteúdos e meter o shape realmente né galera Veio aqui, eu dei uma relaxada no shape, a galera cobra muito isso de mim Então pode ser uma motivação pra nós, pra você também tá com a gente Os conteúdos aí pra gente não precisar sair de casa né Não precisar fazer cardio na rua Não precisar ir pra academia né, fora, externa E a gente fazer os conteúdos aqui Será que vai dar certo? Vai! Tudo que eu faço galera Eu não penso em, ah, que vou ganhar dinheiro com isso aqui Eu não vou alugar a academia É um espaço, academia caseira, minha primeira academia Aqui eu vou aprender a arrumar o espaço, sabe, dos aparelhos Vou aprender manutenção né E vamos ver o que mais que a gente aprende né Muita gente, parentes, até mesmo empresários Falou, vamos montar uma academia Só que os caras já queriam montar uma academia bem estruturada, sabe Uma academia grande Falei, não cara Vamos montar uma academia de quebra Sempre tive esse pensamento né, uma academia de quebrada E Deus me abençoou Pra gente fazer essa mini academia aqui Que eu acho que é grande cara Já treinei academias melhores Onde era pago o valor E onde tinha umas 40 pessoas treinando Então aqui no máximo, no máximo Vai ter umas 10 pessoas treinando simultâneo No máximo né É bem grande, eu achei bem grande aqui o espaço que a gente tem E tá tomando forma Queria agradecer todo mundo que tá junto Agradeço tudo, tudo sempre O tempo todo Eu não canso de agradecer Não canso de agradecer, não canso Eu sou muito grato Grato por Deus me dar a oportunidade de viver A oportunidade de ter saúde Correr através dos meus sonhos, mano Aqui vai ser o vestiário galera Tá dando forma Tá dando forma Tá dando forma Sou grato mano Sou muito grato Obrigado Deus Então vou atualizar pra vocês um domingão aí na Mansão Maromba São meio de duas horas da tarde Se alguém tiver dormindo Vai acordar Que é os quartos Pra cima Sinuquinha pai Sinuquinha Domingueira de sinuca aí Tá bem pai? Tô pai Cara, é cheiro de frango mano Os caras tão fazendo aí ó Tá comendo frango pai? É pai Comendo frango? Limpando aqui Ó, é o seguinte Primeiro que deixar Alguma louca aqui Amanhã vai lavar tudo Você foi onde que se lascou? Hã? Você foi onde que se lascou? Tu está lavando? Não, estou lavando hoje Seguinte Arrindo agora Entendi Vou deixar amanhã No outro dia Senão vira bagunça Não sai mesmo pai Domingueira Eu acho que o pessoal está dormindo mano Não vai tentar dormir Vamos ver quem está na laje primeiro né Aqui está finalizando ainda a casa A sala está mexendo Ó o Léo aí também O pessoal está aí gravando O pessoal está gravando aqui É 24 horas A gravação Ó o ventinho Algo menos fazer um treino aqui Então a gente está treinando Nessa academia que a gente tem aqui Sabe falos Por enquanto estamos treinando aqui Mas logo menos É ali ó Ears A banderona Ó Não tem ninguém dormindo Mas abre essa porra mano Fica um cheiro de macho aqui Vem A parte dos meninos A bagunça que esses caras deixam Vai dar Instagram dos caras falam Dá hate Nesses caras velho Olha isso mano Olha a pó velho Como é que você mora nisso velho Mano Enquanto eles não Não souberem falar que aqui é a casa deles Pó brother Só que mata Aí os caras ficam gripados E falam que é corona Falam que é Rinite Acordaram já? Faz tempo já Varreu a casa Ó aqui está mais limpo Que o quarto dos meninos Você tem que dar bronca No quarto dos meninos Varre até lá Só que não compensa ficar varrendo muito Por causa do pó Do gesso Mas a gente Varreu Você viu como é que está limpo Tô vendo Só abre aqui que é de manhã Eu gosto que ventila Um pouquinho frio Mais o ar Ventila Então vamos ver quem está dormindo Beijo menina Já treinaram? Não Morou Só para saber Só para saber Para quem está dormindo Se a gente estiver dormindo Mas acorda Não achucou não Nem me avisou Olha isso Domingueira Nossa Uma roma O que você fez Anão hoje? Hoje? É O meu dia começou Foi meia noite Não dormiu não? Dormi tudo bem cedo Trava um vídeo Eu vi assim Deu uma força lá Deu bom vídeo? Pode Já fiz Fez canal? Fez canal Já editei Olha lá O vídeo lá Olha lá Anão do Hype? Ah não é muito Anão do Hype Eu acho que foi bom Caralho Já tem 3 mil acesso Galera Vai ser o primeiro link Da descrição Vamos se inscrever Vamos fortalecer Vamos motivar O anão do Hype Lembrando que você foi Você ganhou 1 mil e pontos Tudo isso? Porque você fez um story Gravando Já fiz um story Já veio vários stories Lá já No Instagram Tá louco Fim Tá Tava até no fake Meu Vai Instagram novo Qual que é? No Instagram Certinho Era o do Hype Ah não do Hype Ficou certinho Anão mais famoso Do Brasil Fim Fica ainda Quem sabe Motivou Agora já era Perdeu a virgindade Agora perdeu a virgindade Agora é uma Atrás do outro Mas agora eu vou pôr fogo Na casa E outra 20 mil likes No canal do Vias Golavo Gente Eu não quero que você Vai Vou botar as duas Camaras Pilotando Ah esse eu tô criando Tô criando um monstro Véi Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Deleza lá no live No canal do vídeo Lá Sei não Pai Acho que o que eu tô criando É um monstro Hype na mão Vai dar trabalho E aí Pai Esse shape Tá mudado? Já mudada já A galera falou O que que você achou Lá Do treino Das paradas Difícil? Não é difícil Não cara O tempo é um pouco apertado Né Mas Vamos pra cima Vamos ver se mudou lá? Bora E esse shape aí Pai Mudou? Deu uma mudada né Sete dias no Projeto certinho Vamos ver o que aconteceu aí? Vamos Saca aí pra nós ver Preciso de um bronze Preciso de um bronze E aí galera Vocês viram Vocês viram Jacó Será que mudou Galera? Dá uma viradinha Pai Uma semana Hein Ó Tá viradinha Aqui tem um problema Da cirurgia Então Vai demorar mais Pra baixar Mas É isso aí galera Sete dias de projeto Só mudou a dieta Treino mais sério E Tá aqui pai Vai treinar com ele? É Bora lá pai Bora Já vai meter um treino Segura aí Caralho Tá tudo fashion É aqui ó Vixe maria É pai Vamos ver se eu passo no teste aí Vai Vixe maria Galera Sei que não Jacólin sempre vem Mano Ele gosta de Sabe Mano Somar Trouxe uns pipas Aqui pra mim Sempre mano Eu tô entregando ainda Pra molecada Ainda tem muito pipa Eu gosto de entregar Eu mesmo Pessoalmente Andar na mão Ver o sorriso da galera E mano Muito feliz aí Do Jacó Tá com a gente Tá fortalecendo Não só pipa né mano Mas moleque é humilde O cara é humilde Sempre não acompanha Acompanha Jacó Também arrecadando alimento Também tem alguns pontos aí Pra arrecadação de alimento Extremamente frio São Paulo O robôzão passou Passou hein Passou hein O robôzão passou Então Queria agradecer Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que fideriza Todo mundo que tá acompanhando O canal da mansão Inclusive o link tá na descrição Do canal do Arnão também Bora ajudar Bora fiderizar Vamos mandar um míssil Primeiro míssil foi mandado Com sucesso Por Instagram Na Dragon Enfermeira Na Dragon Agora é o segundo míssil Só que o segundo míssil É uma jiva Nuclear Mano Pra derrubar Modo positivo Ele merece Recebi três caixas Dessa Essa segunda caixa Eu vou entregar Pro pintor maromba E eu quero uma Direct Pintor maromba Na Dragon Pintor maromba Na Dragon Porque o moleque é humilde Pelo que eu vi ali Ele recebe salário do pai Por cima Eu vi algo do tipo Que ele ganhou 800 reais por mês Até que eu rejei Por cima eu vi que ele ganha um salário mínimo por mês E se ele quiser treinar Fazer algum competir Não dá pra bancar Então vamos Míssel Teleguiado Enviado No país Dragon Farma Então vamos meter Direct Mano Merece No canal Dragon Farma Até pintor maromba Pintor maromba Não vou ganhar um real Diz Só tô Mandando um míssil Que o moleque merece Vamos bombardear O Instagram da Dragon Direct Canal E-mail Vamos arregaçar Pintor maromba Na Dragon Eu ganhei três caixas Dessa Primeira Ogiva Já foi mandada A enfermeira merece Ela trabalha Muito E ela tá sendo Uma muito foda Aqui no nosso Tanto no canal Quanto na mansão Menina cabeça Menina do bem Não é sugadora Eu que realmente Forra eu Que tô sugando ela Menina cabeça 30 anos Trabalha Pra caramba Enfermeira E mano Ainda tem tempo De vir com nós Ela chega aqui Cansada O que precisa aí Tu Ajuda a gente A fazer Cesta básica Então Vamos mandar Uma metralhadora Lá na Dragon De novo Enfermeira na Dragon Mas agora Vamos mandar um míssil Que é ligueado Pintor maromba Tá na Dragon Um míssil Véi Bombardear Fenas Tá tomando forma O teto Tá tomando forma Bom dia Bom dia Tá tomando forma 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 Vamos ali pai Te dá um presente Então Vamos ali pai Te dá um presente Sério? Beleza? Claro Beleza Só caixa Pai Tá ruim de abrir Pai Passa o corte Aqui Aqui Você não vai ser Sério? Não Não É Sério Obrigado Quer um Colante? Colante? Você tem Véi Tá bom Véi Tá bom Véi Tá bom Véi Tá bom Véi Véi Tá bom Véi Véi Só tenho a agradecer, Pai. Só, Pai. Hoje vai ter treino aí com bruxaria rolando. Fazer aquele treino pesado. A camisa. Só tenho a agradecer por tudo, Pai. Opa, Pai. Bruxaria vai rolar hoje. Pesado, Pai? Pesado. E olha o desenho aí, galera. Finalizado, olha o trampo. Galera, eu... Eu recebi as caixas da Dragon ontem, né? E a pedra já não tá aqui há duas semanas, sabe? Então a pessoa que eu ia dar a terceira caixa... Não sei se ela vai voltar, né? Então... Antes que vocês me julguem falando Pô, por que você não deu pra pedra? É porque ela não tá aqui, sabe? Então... Eu sempre... Já prevejo os comentários aí da galera. Pô, por que você não dá a terceira caixa pra pedra? Né? Ela não tá aqui. Então faz duas semanas e eu cheguei a caixar ontem, né? Então é... O Bob do Louco já tem patrocínio antes que vocês me julguem também. Então... É mais ou menos isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.